E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Brotherhood Tamo aqui, onde a gente vai para o último episódio O objetivo que a gente tem agora é de matar o Capitão dos Bordia E eu gosto da ideia, então a gente vai lá mesmo Ai droga, roubei, tá entrando no território do inimigo Matar pra eliminar, influência, tá bom É, eu tenho que te matar, resumindo E se a gente entrar no menu, a gente vê que o nosso objetivo extra é atirar ele Contra um andaime pra matar ele Eu não sei, entendeu, porque eu não sabia que isso era possível Eu vou tentar, sabe, mas não sei, nunca fiz antes E eu não sei como, tá ali o cara, sai, sai aqui pra fora Não tem como eu ser discreto, né Tem que matar os dois guarda que estão ali na frente Pelo amor de Deus Tá bom, eu vou matar vocês dois Com licença, eu matei só um Peraí, eu só tenho uma Hidden Blade, né Hum, calma Calma aí Eu vou descer por último pra eu ter mais calma Pra pensar em como é que eu vou te matar Peraí, eu acho que o andaime não é aquela coisa lá que a gente usou pra subir Pra subir, né Que eu tava comentando no último episódio Calma, amigo, vem aqui Eu acho que aquilo ali é o andaime Vai É que tá em português de Portugal, né Eu não tenho certeza do que as palavras querem dizer Vem aqui Eu acho que é isso daqui, ó Eu vou te agarrar e te jogar aqui Pronto Acho que é isso aí que era pra fazer Eu vou me esconder aqui pra ter certeza Vai que surge mais guarda É só isso? Olha Eu acho que... É Tá Oi, Maquiavel Vem aqui, vamos conversar, meu amigo Fiz Foi fácil Até demais Ai meu Deus Ai meu Deus Só porque você matou alguns guardas Não significa que as pessoas darem acesso às stables Você está certo Nós precisamos enviar um sinal Espera aqui Incendeia a torre dos Borja É, né No último episódio a gente descobriu que Destruindo essas torres a gente meio que domina a área, né Então, bom Vamos fazer Calma Qual é o meu próximo... Ah tá Esse não é o objetivo mais Incendeia a torre dos Borja Tá, não tem o objetivo secundário ali pra sincronização total Então, tudo bem Inclusive a gente nem precisa ser discreto O jogo não nos exigiu isso O que é bom Gosto Quem aí tá me vendo? Alguém me viu Ah Tu Ah não, né amigo? Tchau Tá muito longe Não tem interesse Mais uma pessoa me viu Droga Droga Pera aí Eu não sei se isso daqui vai dar certo Ai, nossa Quase cometi o famoso Ah Eu tô subindo pro lado errado, né Vira Ok Tá E aí Como faz? Aí a gente morre queimado lá dentro mesmo? Parece que esse estábulo está disponível para comprar Depois de você Ok O Ezio andando de costas pro negócio pegando fogo foi incrível Beleza Chegamos Chegamos no estábulo Inclusive viu Ah Então os símbolos de cadeado são um edifício que a gente não tem acesso se a gente não desbloquear a área Sempre que temos sincronização Nossa É muito bom ser bom nos objetivos secundários Ah Vamos lá E aí Renova o estábulo Eu tava ali Oi Ué Não consigo interagir Aqui Renovar o estábulo por nada? Só que tantos de Roma utilizam os estábulos renovados para guardar os cavalos que estarão sempre disponíveis aqui Sim Tudo bem Pode ser Receita de Roma aumentada para 48 Tá bom Acompanhe Maquiavel até o Capidoglio Ah Tá Não perder vida É bom Gostei da dica Ah tá Pera aí Ah pera aí Pega o cavalo Pega o cavalo Vem Vem Não No cavalo Sabe Monta Meu Deus Tá Aperta o botão Por favor Obrigado Você tá pro outro lado Ah A gente pode andar com o cavalo dentro das cidades agora né Gostei É bom A gente se mexe mais rápido Tá A gente vai ter que desbloquear todos os estábulos Que apareceu ali do ladinho Ah mas acho que era tipo um objetivo secundário né Não tem nada a ver com a história Não é tipo o objetivo da missão Ele pode atropelar os guardas e os guardas não fazem nada mesmo? Ó Atropelei hein Hahaha Nossa tem vários ícones novos no mapa Icone de olho nas janelas Emergentes na base de dados Indica Algo misterioso Exato Não dá tempo de ler Usa visão de águia Que tratamos de alcançar Maltre Dei Simptomes Stop Sparring Fine Elete Talk Openly Then Rodrigo Borgia's Dead Would not have Solved Anything I am inclined To disagree Look at This city The center Of Borgia And Templar Rule Healing One man Will not Change Things Nós precisamos tomar away a sua força do seu poder. Você sugere que nós appealmos para o povo? Talvez. Relying no povo é como construção na terra. Você está errado. O que a fé em humanidade resta no coração da Asassinidade. Ele deve ser de seu inner circle. Vá, voltá-se para o que ele está gastando. Eu acho muito bom como o Edson, tipo, não podia tá cagando mais, né? Ele desceu do cavalo como se não ligasse nem um pouco pro dinheiro. Vem aqui! Tá, tu tá aqui no meu alvo, entendeu? Isso, corre bem devagarzinho mesmo. Isso, tá cansado? Cansou? Ah, que pena, vem! Vem aqui antes que eu neguei a espalhar a tua vida. É mesmo que eu ganhei mais dinheiro do que eu tinha. Beleza, né? Então, eu não pude comentar antes porque eles estavam conversando, mas a gente passou por um símbolo de olho, né? E eu não pude olhar porque a missão eu não deixava, porque eu ficava muito longe dele. E é triste, e não dá tempo de ler as coisas que aparecem, porque é muito rápido. E ainda por cima tem português de Portugal, então quando tu não entende uma palavra já trava. Mas então, o objetivo é voltar pro Maquiavel? Eu acho que sim, né? É o que faz sentido. Mas tá muito longe esse objetivo pra ser isso, a não ser que o Maquiavel tenha ido embora e abandonado, daí é possível. Tá, tô perto. Onde tá? Aqui. Não é aqui. Ó, meu Deus. Alô? É aqui em cima. Gente, ué. Ah, é muito mais em cima. Que horror. Tá, tem coisa tudo destruída aqui, abandonada. É útil pra mim. Subir. Como é que chegou aqui tão rápido? Não sei, mas parabéns. Você liberou o seu dinheiro do nosso amigo? Eu fiz. Uma pequena vitória. Eles adoram. E em tempo, com o trabalho, nós vamos ter algumas dozinhas mais. E em tempo, o gays de Cesare vai voltar a nós e vai ser rompido novamente. Agora, onde é o meu contato, Vinicio? Ele deveria ter já interceptado a letra. Segue. Encontra-se com o contato de Maquiavel e obtém a carta que lhe transporta. Apanhe o mensageiro dos Borja em menos de um minuto. Ah. Tá. A gente vai ter que perseguir alguém, pelo visto. Não é agora que tá contando um minuto, porque a gente tem um caminhando bem calmo e a gente tem que seguir ele, né? Provavelmente vai dar alguma coisa quando a gente chegar lá. O ícone de olho, não sei onde tá. A missão não me deixa fazer isso. Depois eu vou atrás dessas coisas, tá? Ei, Desmond. Não sei se você está procurando algo de 16, mas a última vez, o scanamento de Eagle Vizinho parece que me ajuda. Valeu aí, eu sei. A gente vai ter que fazer um episódio para missões secundárias, porque o jogo não tá nos dando a oportunidade de explorar essas coisas. E eu tô curioso pra ver o que a cobaia 16 deixou pra gente dessa vez. A gente já pegou um monte de código dele que liberou a verdade. Esse cara sabe de uns negócios loucos. Sabia, né? Ele meio que tá morto agora. Mas foi bom enquanto viveu. Olha essas façadas, masquerade. O que é isso? 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 Quando você ficou tão cínico? Eu só explico a realidade de Roma hoje. Mas tudo não pode ser perdido. O bom negócio é que nós temos alias na cidade. Como mais tempo isso vai durar, eu não posso dizer. Ele estava tentando roubar um peixe do Vaticano. Perdonate-me, senhor. Você deve ter errado. Quem você trabalha com, ladrão? Eu estou trabalhando com ninguém. Então ninguém vai importar o que nós fazemos com você. Oi, amigo. Beleza? Morreu? Nossa, que que é isso? Já morreu todos eles. Morreu, morreu. Não, tu morreu. Tu não está entendendo? Amigo. Ha, ha, ha. Vai morrer. É, tem que quebrar a defesa, né? Beleza, pronto. Vai morrer. Sempre eu. Calma, peraí. Eu posso matar ele? Apanhar o mensageiro em menos de um minuto. Tá, eu acho que eu não posso matar ele. Vem aqui. Vem aqui. Persegue e realiza uma placagem, né? Que é derrubar o cara. Então, tá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bom, ele não está fazendo parkour, graças a Deus. Vem aqui. Beleza. Ah, muito fácil. Beleza. Sem problemas. Com licença. Até o momento eu não vi gente aleatória fazendo parkour sem sentido nenhum. Isso é bom. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum nos outros jogos. Novos e-mails. Saia do ônibus para consultar a caixa de correio. Beleza. Tá bom. Posso fazer isso. Tá. Beleza, vamo. Bem-vindo, Desmond. Tá, então a gente está fora do ônibus. Chegaram e-mails novos. Eu não tenho certeza do que isso significa. Eu sei que no primeiro jogo a gente tinha e-mails que a gente podia... Era um negócio meio secreto, mas a gente podia olhar os e-mails da Lucy e do Vidic. E a gente também podia entrar na sala de conferências, que era mais secreto. E tinha umas coisas muito interessantes lá, tipo... Expandia demais a lore do jogo. E eu acho que nesse jogo talvez seja a mesma coisa, só que não é tão secreto. Eles nos avisam, sabe? Tipo, olha os e-mails. Então eu vou tentar. Tudo bem? Eu não gosto de estar ficando na terra com eles lá procurando por nós. Você está fazendo um ótimo trabalho. Estamos seguros aqui. Mas por quanto tempo? Vidic não vai desistir. Eu sei. E nem nós. Nós temos trabalho para fazer. Beleza, eu achei que a gente podia ver o e-mail dela aí contigo. Você ainda está administrando os equipamentos no campo? Não há linha de telefone. A Rebeca está trabalhando para nos apetar para a rede. Então, como você acha que a senhora faz o trabalho? Ela não é uma senhora. Ei! Desmondo, Desmondo, Desmondo Desmondo, 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 Desmondo Desmondo, 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 Desmondo Desmondo, Desmondo, Desmondo Senha, tá. Ah, a gente não deve saber a senha dos outros, né? Tá. O que a gente tem? Um da Lucy. Plano semanal, segunda-feira, sessão do ânimos, todos. Ah, parece que é as tarefas de cada um, né? Por dia. Ele basicamente tem sessão do ânimos, limpeza e ronda do dia, né? E eles vão se revezando. Pelo visto, sexta-feira muda. Tem uma coisa a mais, que é o pequeno almoço e equipe. E domingo, parece que é opcional o décimo entrar no ânimos. Mas isso daqui não muda nada na nossa vida. Tá bom, que horror. Não achei útil, mas valeu. Eu não devo poder entrar no meio dos outros, né? É? Claramente não. Do Sean? Hum, então a gente tem que pegar a senha deles. Pô, eles não são nossos inimigos, a gente pode só perguntar. É? Nenhum deles a gente pode acessar. Hum, vou ter que dar uma explorada, então, com mais frequência. Opa. Ei, o que é o que acontece com você, Altair? Isso é racista. Você é racista. Real? Isso é o que vocês estão fazendo? Oh, não. Deus te abençoe eu tomar uma desfaz. Eu só passei a três semanas dentro dessa máquina. Não, não, você é certo. Vamos todos só se arrumar enquanto o mundo caiu para as peças. Ei, isso não é fácil, você sabe. Claro, como todos nós estamos em vacaçando aqui? Nenhum! Olha, todos estão muito presos. Mas nós somos os únicos que podem parar o Abstergo, então nós temos que mantê-lo juntos. Ela está certa. Nós temos que ser uma mente de hives, pessoal. Qualquer alguém para alguma yoga reconcilitória? Qualquer alguém? Muito engraçado, galera. Como assim, gente? Eu só interagi ali com a estátua do Altair? Se eu fizer de novo, vai acontecer a mesma coisa? Ei, o que é o que acontece com você, Altair? Tá. Beleza, dá para dar uma interagida. Eu quero dar uma explorada, entendeu? No primeiro jogo, eu perdi muita coisa para não explorar. E eu estou traumatizado. Então, eu estou afim de explorar tudo. Assure-se de que você está voltando antes do avião. Há uma peça e uma watch. Estas? Sim, pegue-os com você. Eu não ia sair. Tá, a gente tem um tempo para ficar aqui fora. Tá, e aí? Pera aí, se eu entrar no mapa, tem um mapa? Não tem um mapa, né? A gente não está dentro do ânimos. Estou confuso. Por que eu iria sair? Deve ter algumas coisas extras aqui fora. Bom, o lugar mais óbvio que teria uma coisa extra é aqui em cima. Então, eu vou tentar ver. Se não tiver nada aqui, não deve ter em nenhum lugar. Só para dar uma explorada, né? Bom, a gente tem a visão de água que pode nos ajudar também. Tá, eu nem ia sair, na verdade. Eu só andei ali e ele já saiu. Vamos subir aqui. E... É, eu não tenho certeza se vai ter alguma coisa para a gente fazer. Opa! O que é isso? Gente, esse episódio está mudando de objetivo muito rápido. O que é isso, velho? O que é essa marca no chão? Deixa eu ver mais de perto. São pegadas... Nossas, talvez? Tá, está indo até onde a gente está. Provavelmente é essa direção que eu tenho que seguir, né? Interessante, interessante. Onde é que está indo? Se eu sair da visão de água, não dá para ver. Tá. Opa, peraí. Terminou aqui? Ué? E aí, a gente vai seguindo as pegadas. Hum, que estranho. Como é que as pegadas começam ali? E se, na verdade, daqui era, tipo, de alguém que veio a cavalo, né? E aí, só está vendo as pegadas da pessoa quando ela desceu ali. Ou eu estou seguindo pela direção errada e é mais para cá. E, na verdade, não dá no lugar onde a gente estava. Não, é. Isso deve ser uma trilha para caso a gente se perca, para a gente poder voltar para cá, né? Será? Pode ser. Bom, entrando aqui a gente já vai direto. Sim. Se eu quiser sair... É, a gente não pode passar ali por dentro do corredor, né? É que eu vi uma coisa brilhando aqui no canto, ó. E eu não consigo entrar para interagir porque o jogo não deixa. Aqui. Ah, um de cinco eu até faço recolhidos. Livro de registro de Cláudia. Ah, então tem... Deve ser... Isso aqui está escondido por aqui. Olha isso, ele me leva para lá. Tá, eu não quero também ficar aqui muito tempo. Eu quero explorar mais aqui embaixo. Depois eu dou uma olhada lá em cima em algum outro episódio. Tá, aqui eu não estou achando mais nada para interagir mesmo. Nossa, agora eu estou interessado no que tem lá fora. Mas esse não é o objetivo do episódio, né? Vamos entrar no ânimo de volta. Oh, meu Deus. Vai, entra. Tá, depósito de receitas efetuado. No cofre do banco. Tá. A gente ainda tem um sistema de ganhar dinheiro automaticamente pelo visto, né? Tá, vendo o mapa. Muitas coisas. Vou só seguir o que está no mapa. Tem alguma coisa no mapa? Tem. Vamos ver o que é isso. Tenho que dizer que eu também estou achando bem bonito o mapa aqui do jogo em Roma. Será que nesse jogo aqui a gente também vai ir para outras localizações? Ou ele vai focar aqui em Roma? Eu também espero que o jogo nos avise sempre que a gente possa sair do ânimo. Tipo assim, a gente pode sair a qualquer momento, na verdade. Mas tipo, ele nos avisou quando tinha e-mail. Aí eu saí e tinha algumas coisas novas para a gente fazer lá fora. Então, né? Espero que o jogo nos diga sempre que tiver coisas novas para poder sair. E eu vou pegar esse cavalo aqui, inclusive. Porque, né? É bom. Pera aí. No mapa, quão longe está o nosso objetivo, hein? Ah, nem tanto. Vamos lá. Esse cavalo acho que não serviu para nada. Não dá para subir aqui. Bom, pois é, né? Foi mal aí. Opa, pera aí. Um cara do dinheiro. Vocês ainda existem. Vocês realmente existem por todo mundo. Onde é que está? Perdi. Ali. Amigo, tu dá dinheiro. Eu sei disso. Eu sei disso. Você está correndo bem para o objetivo. Não, vai começar a missão automaticamente. Eu não vou conseguir te pegar. Não, volta aqui. O que é isso? O cara é muito rápido. Ah. Ele me levou para a missão. Beleza. Dane-se então. O cara pode fugir. Então, por algum motivo, meu jogo simplesmente decidiu parar de gravar o meu áudio. O vídeo é para estar gravando ainda. Problemas técnicos. Tudo bem. Vamos voltar. Ah, vocês querem me matar? Vocês que vão morrer. Pera aí. Muita para a espada, né? Vem aqui. Opa. Morreu. Nossa. Eu adoro como ele explode a cabeça das pessoas e dane-se, né? Ah, está bem rápido. Gostei. Vocês estão sendo muito fáceis. Calma. Uma coisa que eu quero ver. Eu quero usar a nossa laminazinha. Cadê? Tu. Ah, dá para atirar. Dá para eu já atirar agora? Quer dizer, aqui na espada a gente tem um iconezinho pequeno perto dela que é o da arma. Porque às vezes ele faz um combo e ele atira na pessoa, né? Mas não gasta munição. Tá, então provavelmente a faquinha pequena é a mesma coisa, só que com a faca arremessável. Tá, eu quero testar minhas armas, né? Vamos lá. Como é que funciona? Tu é boa? Eu não estou gostando tanto assim, mas eu não sei. Faleceu. Faleceu. Tá, é só pegar o jeito, né? Ó, já matei todos vocês. Que lindo. Não perca a saúde. Eu perdi. Onde foram esses murderers? De onde você veio? De onde você veio? Droga. 50%, estou bem triste, tá? Tudo bem. Provavelmente depois que a gente acabar o jogo eu vou querer completar 100% e aí eu vou jogar tudo para conseguir 100% disso. Eu mantei em B sobre qualquer rodáver para saquear. Quanto dinheiro vocês me dão nesse jogo, hein? É, ó, ele está até sugerindo ali para eu conseguir sincronização total jogando de novo a missão. É, quando eu não tiver nada para fazer e quiser muito jogar, mas eu não puder gravar, eu volto e completo isso daqui. Beleza, né? Eu roubei uns corpos ali e o que tem aqui embaixo? Eles devem vir aqui. É? Localize o santuário dedicado a Rômulo. Completa a memória em menos de 8 minutos. Tá, isso aqui tem uma cara de templo de assassino do segundo jogo. Isso significa que eu não vou fazer isso nesse episódio, recusar. Deve ter vindo aqui. Tá, vamos deixar isso para o próximo episódio, para isso não ficar gigante. Então, tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e tchau.